então vamos fazer o vídeo da leviathan psp do cliente juta aí tá é é uma calibre 5.5 bullpup vai garrafa de 580 liner superior de 700 sobrecano de carbono e aqui vai ser cortado pra fazer o supressor de carbono também na pra casar igualzinho ok a a essa carabina que essa partezinha aqui ó ela viajou lá pro tocantins lá no vandinho das coronhas olha só que espetáculo tá muito bem feita então vamos fazer uma parceria já fica a dica pro pessoal que está na fila das carabinas com coronha que se quer moram aí na região mais afastada do sul aqui né quiserem fazer lá com vandinho eu passo o contato chama no pv que eu passo o contato né só chamar no whatsapp né eu sempre deixo meu contato do whatsapp em todos os vídeos na maioria que eu passo o contato do do vandinho tá dá pra agir de qual forma eu deixo ela prontinha envio pra ele ele faz a coronha envia pro cliente ou faz igual juta aí mandou lá e só essa parte que ele enviou nós enviamos no caso lá pro vandinho que é o que ele precisa pra fazer os encaixes da coronha tá daí mandou de volta essa parte ea coronha tá não foi cana não foi nada lá só assim é uma caixinha pequenininha tá então pode ser usado dessa né mandar aqui lá pra ele faz a coronha manda de volta e eu finalizo aqui mostro no youtube envia pro cliente ou pode eu posso finalizar a parte mecânica e mandar pra ele e ele finaliza lá e manda pro cliente ok a então é mais uma opção quem quiser agilizar e o seu trabalho ó perfeito tá no trabalho dele muito leve a coronha pegada excelente ok aí ó show de bola quem tiver interesse tá aqui ó ok muito bem acabado tá o juta aí tava na fila da das outras coronhas aqui ele saiu e mandou enviar pro pro vandinho então já tá de volta aí a já vou finalizar a carabina dele tá quem tiver interesse só chamar aí tá e